Eu sou um sorriso, 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 me piace, sei, carteira, amar, mas sempre estar só agora. Eu não quero que você tenha gostado, mas sempre estar só agora. Não me lembro, não me lembro Não me lembro, não me lembro Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 o A Fai do Home A Fai do Home A Fai do Home A Fai do Home